A história de Eliseu começa com ele sendo discípulo do profeta Elias, antes que fosse levado ao céu em um carro de fogo. Eliseu pediu duas vezes mais poder de Elias. Isso aconteceu quando os dois estavam sentados juntos ao rio Jordão, antes de Elias ser levado ao céu. Eliseu pediu a Elias para ser ungido como seu sucessor e para herdar o seu espírito profético. Elias perguntou se havia algo a mais que Eliseu queria pedir, e Eliseu pediu duas vezes mais o poder de Elias. Elias então lhe disse que, por causa de sua solicitação, ele receberia dois espíritos proféticos em vez de um, e também teria a capacidade de realizar muitos mais milagres que Elias. Isso mostra a dedicação e humildade de Eliseu em seu desejo de servir ao povo de Israel e sua fé no poder de Deus. Siga para mais vídeos.